O ministro de Relações Exteriores, Israel Ketz, pediu para que 32 países, incluindo os Estados Unidos, aplique sanções ao projeto de mísseis iranianos e declare o Corpo da Guarda Revolucionária como uma organização terrorista. As sanções foram definidas pelo ministro como uma ofensiva diplomática contra o Irã, que tem o objetivo de enfraquecer o país. Em uma publicação na rede social Ex, antigo Twitter, o diplomata declarou que o Irã deve ser parado antes que seja tarde demais. Na mesma publicação, ele citou para quais países estava sendo feito o pedido político. Entre eles foram incluídos os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, França, Itália, Índia e Austrália. Israel prometeu retalhar o Irã como uma forma de revidar o ataque sofrido no último sábado. O país já montou um gabinete para discutir que tipo de retaliação fará. A intenção do governo israelense é realizar um ataque que atinja o território iraniano, mas que não seja forte o suficiente para provocar uma nova guerra no Oriente Médio. Diversos líderes ocidentais pediram prudência ao governo israelense para evitar o novo aumento das tensões na região. Nesta terça-feira, o presidente do Irã, Hebrahim Raisi, disse que seu país responderá severamente qualquer ação israelense contra os interesses do seu país. E classificou o ataque de sábado como direito à autodefesa. Além de dizer que teve como foco os centros utilizados para organizar o bombardeio israelense contra o consulado iraniano em Damasco no dia 1º de abril. E mais uma vez, o presidente iraniano criticou os países ocidentais que apoiam Israel e que, segundo ele, causam mais tensões na região, o que poderá resultar em um novo capítulo dos conflitos no Oriente Médio. A força de defesa israelense anunciou a morte de Usaf Bas, comandante do grupo resbolado Líbano que chefiava o grupo na região costeira do país. Os israelenses afirmaram que Bas tinha planos para disparar foguetes e mísseis antitanque contra Israel.